...ambiental que faça o Brasil ser a primeira nação, carbono zero entre as grandes potências econômicas. Isso está no nosso plano de governo. Está a maior oportunidade que o Brasil tem para sequestrar carbono. O Brasil... ...câncer no Brasil. O que eu vi lá é de dar inveja ao mundo. Mas eles fizeram uma súplica. Eu vi a primeira sinal do...